O oferecimento G2A G2A, compra e venda de jogos baratos, link na descrição G2A, compra e venda de jogos baratos, link na descrição G2A, compra e venda de jogos baratos, link na descrição Criança, estou vendo vocês. E eu pensando que não tinha nada a perder. Nate! Graças a Deus que você está bem! Foi mal, eu... Tudo bem. Helena, me diz que você sabe o que está acontecendo. Eu estou aqui faz quanto tempo? Foram só alguns dias. Segui o rastro de vocês até o acidente. O que foi que aconteceu? Você estava certa sobre a Chloe. Parece que ela não estava querendo ser resgatada. Espera aí, ela fez isso? Não, isso eu boto na conta do Flynn. Chefe, deixa. Vem, tem alguém ansioso para te conhecer. Nosso hóspede misterioso acordou. Nate, este é Carl Schaffer. Está se sentindo bem? Sim, obrigado. Muito bom. Por favor, sente-se. Parece que eu e você temos muito em comum, Sr. Drake. É mesmo? Sim. 70 anos atrás, eu vim para cá assim como você, trazido até a aldeia, agonizando. O único sobrevivente da equipe, fui contratado para liderar uma expedição até o Tibete para encontrar a entrada para Shambhala. Mas o que eles realmente queriam era a Tintamani. Então, amigo, onde você encontrou isso? Borneu, por quê? Esta é a chave para Shambhala. É um objeto crucial para seu oponente, mesmo que ele ainda não saiba disso. Ah, acho que ele sabe. Olha, agradeço pelo que fizeram por mim. Mesmo. Mas eu já desisti dessa história. Então, você foi derrotado, é? Sua missão acabou? Sim, isso mesmo. E se ela estivesse só começando? De onde que saiu esse cara? Confie em mim, meu jovem. Seu ego será curado. Você tem sorte de estar vivo. Sim, eu sei. Todo mundo vive dizendo que eu tenho sorte. Mas, na verdade, tudo que eu toco vira merda, sabe? Nate. Não, Helena, acabou. A qual é? Chega de bancar o herói. Seu adversário não desistirá tão facilmente. Vai continuar procurando. Até possuir aquilo que ele quer. Ah, é? Bom, querer é poder. Poder é justamente o problema. Alguns dos mais terríveis governantes da história possuíram apenas um fragmento da Pedra Tintamani. Homens como Tamerlão, Jengis Khan. Se apenas uma lasca pode conferir tanto poder, o que aconteceria com um homem que tivesse a pedra inteira? Ah, que maluquice. Deve ser por isso que ele quer a pedra, Nate. Então, o Lazarevich é mesmo um doido. Ele está atrás de um mito. E se ele não estiver? Ah, Helena, qual é? Quer dizer, e se for verdade? A gente viu do que ele é capaz. Compreendo sua dúvida. Você precisa de uma prova. Precisa ver com os próprios olhos. Tenzin. Encontre os destroços da minha expedição e você terá sua prova. Tenzin será seu guia. Eu acho que não tem jeito. Tente voltar inteiro, tá? Por acaso, você não fala a minha língua, né, campeão? Bom. Parece aconchegante. O que diz aí? Eu ainda pergunto. Eu não sou muito bom com charadas, cara. Peraí. Enzin. Pra que é isso? Ah, cara, não tem chance de atravessarmos até lá. O que você achou? O que? É, boa sorte, amigo. É quase impossível. Ah, você conseguiu. Boa. Claro, vamos atravessar uma corda de uns 70 anos. Dinitsucho. Tomara que você saiba onde vai, parceiro. Ainda não pode me levar, Lu. Exato, é o que eu estava pensando. Eu acho que estamos no caminho, mas não tem nada aqui. Não pode ser o que Schaffer quis dizer. Ah, por ali, claro. Essas coisas mordem, sabe? Ah, por ali, claro. Ei, para que tanta pressa? Olá. São calçados de neve, não de corrida. Mais lobos. Fantástico. O que encontrou? Ele já morreu faz um tempo. É, está bem. A pedra tinta Mani. Deve ser de um dos homens do Schaffer. Deve ser de um dos homens do Schaffer. Então, vamos para o poder. Olha, eu estou com uma dúvida, uma dúvida. O quê? Yaya, ainda? É, ainda não sei falar isso. Eu primeiro, é? Ah, tá bom. Ah, está bom. Ah, tá bom. O que é isso? 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 É, vamos! Vamos. Você não vai me amar? Sim, vamos. Vamos. O que foi isso? Tudo bem, fique aqui. Aqui. O que foi isso? 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 O que foi isso?